Música Para ver de perto uma planta de etanol de segunda geração em funcionamento, estudantes da USP, Unicamp e Unesp, do Programa Integrado de Doutorado em Bioenergia, visitaram as instalações da unidade produtora da Raizen em Piracicaba. A oportunidade que a gente teve, a razão de trazer o pessoal aqui, é porque a Raizen tem uma planta de etanol 2G e eles estão realmente bem avançados nesse processo de desenvolvimento do etanol de segunda geração. Então as tecnologias, as dificuldades que eles estão enfrentando, que eles estão desenvolvendo, elas são o estado da arte no setor. E com certeza é uma das melhores plantas que a gente tem hoje de etanol de segunda geração no mundo. Então boa parte da experiência está localizada aqui. E essa facilidade de nós estarmos na Exalc e o programa ter a sede na Exalc aproximou bastante o nosso grupo da Raizen. Inclusive nós temos um aluno que é funcionário da Raizen, da planta de etanol 2G, que é do programa. Para os estudantes, foi uma oportunidade de compreender melhor sobre essa nova tecnologia. Essa palestra fez parte de uma disciplina que a gente está no programa de bioenergia. É uma oportunidade muito legal, muito bacana. É totalmente inovador esse projeto de etanol de segunda geração. E foi muito legal essa apresentação de hoje para ver que ponto, como madura está essa tecnologia. E um projeto que no Brasil só tem cinco plantas, no mundo tem cinco plantas, no Brasil duas. E foi muito importante para o nosso aprendizado sobre essa nova tecnologia. Como é uma tecnologia nova e alguma coisa muito importante, é interessante que as pessoas conheçam direitinho e conheçam o potencial. Como eles vão trabalhar com biomassa e com projetos similares, nós temos um projeto interessante, não muito conhecido. Então acho que esse evento é importante para que as pessoas conheçam e entendam bem como é o potencial desse negócio. Nós também consideramos importante, porque o que acontece? Os nossos processos estão ficando cada vez mais sofisticados. E nós precisamos de gente bem formada para tocar nossa empresa. Então, fazer com que as pessoas, os estudantes tenham interesse pela nossa empresa vai abrir um campo grande para que a gente tenha boas pessoas trabalhando aqui. Música 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 Música